Música Enfim a sua glória No mal do mar Enfim a sua glória Para o mar Música 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 O tempo ficou gente E abatou entre nós Cheio de graça E de verdade E vivo sua glória O mal do pai E vivo sua glória Glória do pai E vivo sua glória Glória do pai E vivo sua glória Glória do pai E vivo sua glória E vivo sua glória Era chegado O reino de Deus Foi envelhado Crucificado Tão rejeitado O reino de Deus Ressuscitado E vivo suze O reino de Deus E vivo sua glória E vivo a glória E vivo sua glória O profeta, o agitador, qual que é Teu Espírito me revela quem Tu és O digno de Deus Tu és o Cristo, Filho do Teu digno Sobre essa rocha, Tua igreja está Tu és o Cristo, Filho do Teu digno Rocha e nada amável, ouvi o alto ao ar Teu Espírito me revela quem nós Filho do homem, Filho de Deus Durante os tempos, vivendo os cativos Era chegado no reino de Deus Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado Ter os seus Ressuscitado, glorificado O inferno é a nossa igreja Agora, quem dizem que Tu és O profeta, o agitador, qual que é Teu Espírito me revela quem Tu és O digno de Deus Tu és o Cristo, Filho do Teu digno Sobre essa rocha, Tua igreja está Tu és o Cristo, Filho do Teu digno Tu és o Cristo, Filho do Teu digno Sobre essa rocha, Tua igreja está Tu és o Cristo, Filho do Teu digno 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 Rocha e tababá, Deus Poder igual não há Poder igual não há Amém